No âmbito das festividades do Centenário do Primeiro Presidente da República, Dr. António Agustinho Neto, se realizou nesta sexta-feira o ato de demonstração do voo experimental Boeing 777 no Aeroporto Internacional com o nome do Fundador da Nação. O ato que reuniu altas entidades nacionais e internacionais sublinha as ações do Executivo rumo ao desenvolvimento do país. É um momento singular, é um momento que marca cada vez mais todo esse trabalho que temos que fazer em prol do desenvolvimento económico social para todos os países bem-vindos. É, na verdade, um momento que enaltece a angolanidade de todos nós no momento em que se celebra o centenário do saudoso Presidente António Agustinho Neto. É, na verdade, o postal da entrada que dignifica a Angola e os angolanos e aquilo que se almeja para uma Angola de progresso, uma Angola de bem-estar para todos nós. Para o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, esta ação vem para demonstrar uma Angola de futuro. O Aeroporto Internacional Dr. António Agustinho Neto, uma obra tão necessária quanto emblemática que marcará, de agora em diante, o futuro da aviação civil em Angola e a nossa história comum. Iniciamos hoje, com este voo experimental, o processo de certificação deste Aeroporto Internacional, que se prolongará até o final de 2023, data em que daremos início à sua utilização total e sem restrições. Por isso, dizemos que é que o nosso futuro já começou e não podia começar melhor do que está a começar com uma justa e merecida homenagem àquele que foi o primeiro Presidente de Angola, o pai da nação, que a conseguiu manter una e indivisível, fazendo dela trincheira firme da Revolução em África, rumo à autodeterminação e às independências no nosso continente. De salientar que o ato de demonstração do voo experimental, que teve lugar no Aeroporto Internacional Dr. Agustinho Neto, foi igualmente marcado por diversas atrações, com destaque para o batismo da aeronave e algumas manobras aéreas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho